Os Devotos do Divino Vão abrir sua morada Pra bandeira do menino Ser bem-vinda, ser confada Deus nos salve esse devoto Que lhes mole em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome Deus nos salve esse devoto Que lhes mole em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome Pra nós é um pouco difícil, né? Nós como somos religiosos, somos pessoas Assim da festa do Divino Espírito Santo Então eu tô acabando de falar pra minha amiga Que eu tô achando tão assim Estranho, né? Mas como é? Nós não podemos fazer nada diante de Deus Mas nós pedem a Deus E o bom Jesus e o Divino Espírito Santo Que para o ano, se Deus quiser As coisas corram tudo bem É muito bom estar vendo essa aqui Pra manter essa tradição A igreja não deixar Acabar a tradição da festa do Divino Espírito Santo Mas se Deus quiser o ano que vem O Divino Espírito Santo vai abençoar A festa vai correr normalmente Que o perdão seja sagrado Que a fé seja infinita Que o homem seja livre Que a justiça sobreviva Que a justiça sobreviva Assim como os três gays magos Que seguiram a estrela guia A bandeira segue em frente Atrás de melhores dias Assim como os três gays magos A fela Pharmática O que eu deixo